Se as lutas Coragem, se os espinhos te ferem ao caminhar Coragem, irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Não te importa se é grande a sua dor Coragem, meu irmão, coragem O que importa é que Cristo é vencedor Coragem, irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, você vencerá 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 Enfia Enfia Legenda Adriana Zanotto